Mariana com as suas ruas tricentenárias, trilhas e montanhas será palco do 25º aniversário do Iron Biker Brasil 2017. Outra novidade este ano, no evento que será realizado nos dias 15, 16 e 17 deste mês, é a criação da categoria Dupla Mista. A largada será realizada na Praça Minas Gerais. A largada será em dois blocos. O primeiro a dar a partida é o bloco do percurso completo de 92 km às 8h30. Já às 9h30, o bloco reduzido, isto é, dos 60 km. Para o domingo, a largada dos blocos será a mesma. Robson Ferreira, do Rio de Janeiro, foi o vencedor de 2016 e falou sobre a conquista inédita. Uma ocasião especial da minha carreira, que é assim, os filhos para a esposa, a batalha do dia a dia, né? A gente tenta viver do esporte, aqui no Brasil é complicado.